Lá em casa aqui é um pido, lá em casa aqui é um pido E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa aqui é uma galinha, lá em casa aqui é uma galinha E a galinha tá, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa aqui é um galo, lá em casa aqui é um galo E o galo fala papai e a galinha tá, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa aqui é o peru Lá em casa aqui é o peru E o peru, o peru, o peru, o peru E o galo, o coro, a cora, a galinha, a cora E o piquinho, o peru